Fala galera, Wesley na área, seja muito bem-vindo ao canal O Pulo do Gato na Construção, e aí pessoal, beleza? Bom, a gente vai fazer uma reforma aqui em volta dessa piscina, e eu quero dividir isso aí com vocês, né, o que a gente vai fazer aqui, ó, eu tenho aqui paredes descascando, tá? Isso aqui é uma obra toda em steel frame, ó, olha o barulho da parede, ó, e aqui é tijolo, tá? Então aqui eu tenho algumas fissuras na parede que a gente vai corrigir, e como essa tinta aqui, ó, não foi preparada corretamente pra receber água, que é uma área de piscina, então a gente vai mostrar pra vocês o que não se deve fazer, o que fazer pra acertar, por exemplo, nós temos aqui um problema muito comum, massa esfarelando, ó, massa esfarelando, decorrente de material orgânico, né, é uma coisa muito comum, eu já indico pra vocês, se vocês forem fazer reboco, usem o AdMix, Super AdMix, que é um produto mineral, e não vai estragar sua massa, tá? Pra dar liga na massa. Aqui, ó, nós temos um outro problema muito comum, o pessoal usa, ó, isso aqui é um material que não é próprio pra água, tá vendo? Esse é um material, uma textura comum, que não é próprio pra área molhada, então o que vai acontecer? Ele vai desplacar tudo, e vai causar esse prejuízo aqui, ó, que, por exemplo, nem vou puxar agora, que se eu puxar cai tudo, então nós vamos tirar isso aqui tudo e vamos refazer esse trabalho, tá? Vamos revitalizar essas pedras, tá vendo, ó, toda essa pedra aqui, vou mostrar pra vocês também o que que a gente vai fazer, o Gessiá tá aproveitando ali, tomando um banhozinho, e já limpando a piscina ali, ó, é, aqui, ó, a gente vai dar uma geral, uma limpeza total, ó, aqui, ó, aqui ele já tá ali tirando o soninho também, tá dormindo, aproveitando, é, aqui não tem muita coisa pra fazer no sentido de correção, né, tem algumas coisas que eu pretendo fazer aqui, vou mostrar pra vocês, a gente vai mudar algumas configurações dessa casa, ajeitar esse painel que tá mal instalado, ajeitar esses rodapés que não são próprio, é, pra ficar aqui, né, são um material mais fraco, trocar, né, tudo isso aqui, ó, esse material aqui, é um material que dá muito, muito problema, vai ter aqui, instalação de ar-condicionado, meu irmão William vai fazer toda essa instalação aqui, então a gente vai fazer uma, fazer uma pintura nessas paredes que estão, né, então, bem sujas e bem marcadas, é, aqui, ó, todo esse rodapé vai ser trocado, tá, é, os móveis aqui, pessoal, eles estão tendo vários problemas, tipo, tá vendo aqui, ó, solto, é, tem muita coisa aqui, não é minha área, né, esse móvel planejado, já é, área daquele camarada ali, ó, esse aqui é meu primo, é, é médico, beleza, o que que é? Fala um pouquinho aí, pra galera te conhecer, o que que você faz, o que que você não faz, você apresenta a tua turma, hein, então, galera, meu primo me chamou aqui, pra poder vir fazer um reparo aqui, né, na casa aqui, é, a gente tá com a mesa aqui, ó, falta de fixação, já tá tudo solta, a gente tá vendo aqui, aqui na extremidade, colocaram um suporte menor, então, a gente vai fazer esses reparozinho, questão de regulagem geral, assim, o trabalho aqui não tá tão ruim, mas a manutenção tem que ser, né, igual o carro, não adianta, querendo ou não, essas coisas aqui, corrediça, elas desgastam com tempo, ou seja, o que que é, aqui, não é que tá mal feito, tá mal instalado, foi o que a gente viu aqui, isso, isso, tem umas coisinhas aí, né, que, não sei quem foi que fez, mas, as coisinhas bobas, mas, que dá pra ser corrigido, mas o intuito não é esse, a gente não veio aqui pra poder ficar acordando, menos aqui, pra poder, não veio contar erro, mas, não sei o que, né, que é inevitável, é, não tem jeito, é, porque a gente tem que tomar cuidado, pra, às vezes, não querer queimar o profissional que passou por aqui, né, mas, assim, tem muita coisa aqui que deixou a desejar, né, Keké? É. Então, a gente vai corrigir, pessoal, é, a gente vai corrigir, tem o, aqui, por exemplo, ó, tem algumas coisas que o Herbert vai corrigir, nesse banheiro também, né, Keké? O que que você viu aí, que tem que ser ajeitado? Só pro pessoal saber. Aqui são pequenas regulagens que tem, pra ser feita, tá vendo, de nível de porta, aqui, ó, a fórmica tá soltando, a gente vai recolar essa fórmica, tá vendo, que você pode ver, que no caso aqui é uma, uma pet, né, a fórmica pet, aqui na, aqui na, nessa área aqui, aqui tá preivindicado, né, isso aqui tá bem ruim, tá? Aqui, por causa de fixação, é, mas aí tem um detalhe, né, é, quem fixou, é, pessoal, só uma, uma, antes de tu falar, Herbert, só pro pessoal entender, isso aqui é uma casa de steel frame, tá, pessoal? Não é uma casa de alvenaria. A casa de steel, alguns cuidados que você tem que tomar, é na hora de você fazer. O tratamento, isso aqui vai ser mudado, tá? Essa textura rústica feia aqui, isso aqui é bem feio, vai ser mudado, completamente. Vai vir um material mais flexível, porque quando você fala de steel, o material tem que ser flexível. aqui, foi falta de buchas, bucha própria. Aí, ó, deixa eu filmar de longe. Ó, se você anotar, você vai ver que o armário, ele pendulou assim, ó, fez isso, ó. Vou botar um pezinho aqui, ó, pra poder... É, ele até botou um pezinho ali pra dar um suporte, por quê? Vai ser bom a gente mostrar isso aqui pra vocês, a gente vai mostrar pra vocês como fixar, fixar, é, em parede, né, em casa de steel, móvel da maneira correta, tá, pessoal? É, se você não fizer fixação com a bucha própria, vai acontecer essas patologias aí, ó. Então, ela tá pendulada pra baixo. Então, nós vamos fazer uma troca desse armário pra lá, vamos trazer aquelas peças pra cá. Ali vai ser instalado um ar-condicionado também. Bem, aqui tem algumas correções pra fazer, por exemplo, aqui, ó, é placa de gesso. Aquelas plaquinhas de gesso, aí tá bem quebrada, quebrada bastante aqui, tá vendo? A gente vai fazer essas correções aqui, tá? E vai ensinar pra vocês como fazer isso. Aqui, tem muita coisa que o Herbert já tá corrigindo, né, Herbert? Fala um pouquinho pro pessoal entender. É, o que que pode ser melhorado aqui? Então, aqui, ó, a gente teve os puxadores que eles só colaram no techboard, não fez a fixação correta, né, que é com o parafuso. Aí, quer dizer, tá soltando. Tá soltando. Esse aqui, com o tempo, calou o techboard em si, se não for bem aplicado, ele acaba descolando. Porque ele aqui, ó, o puxador, ele é só um caixa, né, e ele só colou aqui, não aplicou o suficiente. Com o tempo, com o tempo, ele provavelmente veio aqui na mão do cliente quando foi puxar. Isso aí. E vc, porque a gente tem essa barrinha aqui, aonde que a gente possa tá furando, que é no meio, certinho, colocando um parafuso. Não fica feio, porque ele fica pra dentro. Fica escondido, na verdade. Fica escondido, ele é durabilidade, né? Aí, vai durar bastante tempo sem dar esse tipo de manutenção. É, só pra vocês terem uma ideia do... A capacidade profissional do meu primo aqui, é... Isso é só pra o pessoal saber. Quais são as empresas que você já prestou serviço e que presta hoje? Então, trabalhei pra muitas, né? Nesse mercado aí, trabalhei pra Delano, Todeskine, trabalhei Favorita, Niu, trabalhei pra Criari, Arpi, diversas empresas já trabalhei no mercado e agora a gente tá atuando pra gente mesmo, entendeu? É, fazendo agora os particulares. É, porque agora você trabalha pra você. O Ebert, ele faz desde mansões até casa pequena, né? Sim, sim, sim. E, Ebert, como é que o pessoal te acha se quiser contratar teus trabalhos pra fazer imóveis planejados? Então, a gente tem lá no Instagram, lá, né? Qual o nome? Irmão Savastano. Irmão Savastano. É, pode planejado, Irmão Savastano. Vou deixar o link aqui. O telefone pra te achar? 964-14-8979. Trabalha só no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro? Atualmente, só no Rio de Janeiro. Qualquer lugar do Rio. Qualquer lugar do Rio. É, então vamos lá. 021-964-14-8979. Então, o Ebert, pra nós da família, é o famoso que quer. Isso. E aí, Ebert, o que mais que tem que fazer aqui? Aí, aqui, ó, a gente tiramos todas as gavetas, né? A parte de baixo. Pra poder tá fazendo a limpeza aqui. Como você pode ver, né? Tinha que ter visto antes como é que tá. É, tava bem bamba. Tava bem... Algumas não estavam travando. Aí, agora, a gente vai fazer a regulação geral. Porque isso com o tempo, que as dobradiças, como eu te falei, elas cansam, né? Acabam perdendo as bolas. Aqui a gente tem os pistãozinhos também, que com o tempo, eles perdem o gás. Tem que ser trocado, entendeu? Tem que colocar o pistão de acordo, pra poder não dar tanta pressão. E é isso aí, galera. A gente vai fazer agora a limpeza e no final a gente mostra aí como é que fica o trabalho. Show de bola, pessoal. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é a parte da lavanderia. Também vai ser... Algumas coisas vão ser mudadas, tá? A casa aqui é toda no gás. Então, os chuveiros aqui são a gás. O HP vai estar aqui também, pra mexer em alguma coisa. Aqui é a parte elétrica. A gente vai ter possibilidades de falar algumas coisas pra vocês e fazer algumas correções de algumas coisas que estão erradas. A gente... Não é que estão erradas, vamos dizer assim, tá faltando, né? Então, nós vamos fazer a averiguação do quadro. Eu já averiguei algumas coisas que estão faltando. Por exemplo, a instalação de DPS, DR e por aí vai. Tá? Mas nós vamos melhorar pra vocês, tá? Pra que vocês vejam aí e possam curtir com a gente aí a reforma ou... Vamos botar, né? Melhorias na casa de estilo, tá? Vamos corrigir algumas coisas aqui. Principalmente uma coisa que eu acho muito feio, pessoal. Essa textura aqui, por exemplo, é uma textura muito feia. Eu acho ela feia, rústica demais, grossa demais. Então, a gente vai corrigir isso aqui, tá bom? Vocês vão poder ver também. Aqui nós temos algumas coisas pra corrigir também na área da piscina. Esse jardim vai ser mudado. E aí vocês vão poder acompanhar. Aqui vai ser a área gourmet, tá? Porém, a gente vai ter que mexer aqui, ó, na casa de bomba. Tem uma... Tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas aqui, tá? Principalmente aquele retorno ali, ó. Que tá instalado da maneira errada, tá? Ele tá saindo na aspiração. Na verdade, ele não deveria estar ali. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? O HP tá vindo pra cá. O HP tem muita... Muita experiência pra falar pra vocês dessa área aqui. A gente vai melhorar isso aqui também. Vai passar uma... Parar de esfarelar, limpar, fazer uma adaptação. Vai ser feito um bocado de coisa aqui. Eu melhori naquele quadrozinho ali. Então, vocês vão poder curtir muita coisa aqui, tá? Nessa nova... Nessa nova obra que a gente vai fazer. A gente vai ensinar vocês a fazer tratamento de piscina. Corrigir algumas coisas que estão erradas. Fazer alguns tratamentos pra evitar, por exemplo, que as pessoas se acidentem. Aqui, por exemplo, nessa pedra. Nós vamos usar produtos aqui, tá? Que essa pedra aqui, ela derrapa demais. Então, ela é um vilão, né? Pra pessoa escorregar. Essa daqui não. Essa aqui é antiderrapante. Ela já é antiderrapante. Ela só escorrega se tiver limpa alguma coisa. Mas se tiver limpinha, não. Mas mesmo assim, a gente vai botar resina, resinar, botar antiderrapante, fazer muita coisa. E na parte de fora, aqui no platibanda, a gente vai corrigir algumas coisas do tipo essas placas aqui foram instaladas. Mas, nunca coloque placa standard em área externa, tá, pessoal? Não façam isso. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar dando morfo. E aí, você vai ter prejuízo, tá? Então, a gente vai ensinar pra vocês também o que fazer, como corrigir essas patologias. As patologias, por exemplo, o pessoal peca muito quando faz obra de estilo. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Esse tipo de patologia, ó. Tá vendo essa rachadura aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Tem muita rachadura desse tipo aqui, tá, ó. Muita rachadura. Tá? Isso aí é tratamento de junta da forma errada. Tá vendo aqui, ó. Ó, mais rachadura. Então, tem muita coisa rachada aqui, tá? Aqui, por exemplo, tem mais rachadura aqui, ó. Tá vendo? Ó, ali no show. Olha lá, ó. É? Bom, é isso, pessoal. Acho que vocês vão curtir demais, tá? Tá, rachadura aqui, tá? Tá um show de rachadura, ó. Rachadura aqui, ó. Por exemplo. Ó, desce pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Isso tudo é tratamento de junta errada, ó. Aqui, ó. Tudo rachado, ó. Tá vendo? Ou seja, tem muita patologia pra ser consertada, tá? Então, vamos lá. Vamos ao trabalho. Espero que vocês gostem. E, pessoal, depois eu mostro ela finalizada pra vocês. Como ela vai ficar, tá bom? Vamos que vamos. Tem muito trabalho pra fazer. Espero que vocês se inscrevam no canal. E vamos lá. Vamos à correlação dessa casa aqui. Vamos ver se a gente traz alguns youtubers aqui. Pra trabalhar também. E vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. Que o bicho vai pegar. E essa área também nós vamos ajeitar ela, tá? Esse jardim aqui de fora. Essa parede vai ter um revestimento. E assim vai, tá? Valeu, pessoal. Tamo junto. E aqui, gente, é o meu amorzinho que tá menino. Olha aqui, né? É a nova integrante da família O Pulo do Gato. Né, meu amor? Você tá menino aí, meu amor? Você vai ajudar pro pai a trabalhar? Foi? Você veio ajudar o papai? Você veio ajudar aí, tá dormindo? Nem é hora do almoço, você já tá descansando? Dorme mais do que tudo. Olha lá, já foi.